29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, Bacão GFM da Zero iniciando mais um videozinho para o canal. Rapaziada, eu estava aqui na Fordinha e eu queria mostrar para vocês algumas mudanças que a gente já fez nela. A gente ainda tem muito projeto para fazer nela. Estava esperando para transferir ela, né? Estava agarrado o documento dela porque era no supermercado do menino lá. E a gente estava esperando então para transferir ela. E o cinema tinha carteira, porque ela não tinha carteira, né? Agora está o cara habilitado. Mostrar para vocês, depois que a gente pegou ela, tiramos o lameirão, né? Colocamos essas lameirinhas aí da Ford. Ela era mais comprida, né? Cortou. Hã? Passa a mão aqui. Ficou diferente? Passa a mão. Então, ficou diferente. Você gostou? Gostei. Eu acho que esse aqui não vai dar coelho, não. É... Vou passar a mão, senhor. Meu parceiro, Bu. Não, mas você só encostou. Gostou, né? Olha o Bob aí, ó. E aí, Bob? Bob é integrando a casa GFM. Olha, boa. Apresentando. Aí, ó. Ele está precisando fazer uma compra nova, né? Porque esse aí já está até branco. E aí, Bobão? Você ganhou a doação. Qual que é a sua anuidade, Bob? 724. Aí, ó. Aí, Boba, a Fordinha, ó. O que você achou? Nós estamos esperando ainda para nós levantarmos ela. Não, essa já veio de jeito. Nós estamos com mais de 10 para colocar. Para levantar, para ficar de quina mesmo. Ainda pintou a tapa traseira, pessoal. Colocou o adesivinho lá, ó. Olha lá o adesivinho que está. Gustavinho. É o adesivinho GFM do Gustavinho. Invernizamos a porta em cima. Usa o adesivo em cima. Pegou o adesivinho dele aí. Cheio de defesa e atitudes improváveis. A loucura, antigamente, já tinha a lanterninha aqui também da guerra. Mas antes de eu comprar, já voltou essas aqui. O guarda tinha pegado a Andrezinha. Ele ficou com medo. Baixou o carro. Tem mais 10 molas para colocar aí, galera. A cinha não parece muito alto. Mas o caminhãozinho, para ser um caminhãozinho de 3 quartinhos, ele é alto. É altinho, né? Não é que é o trem exagerado, mas ainda vamos colocar. O caminhão está com o chassi todo pintado preto. PU. O molejo já está com o molejo já reforçado. Roda, alcoa. Um caminhão 3 quartos, que é um trem difícil de ver. Aí. Asinha lateral. Já tinha também. Um trem que a gente faz para ficar estilo patinete. Ah, pintamos também a frente do baú, que não era pintado. E o Interclima. O Interclima pintou para ficar vendo assim, não ficar queimando aí de trem. Pintou da cor. E um vídeo atrás, que a gente tinha gravado ele, alguns vídeos atrás. Tinha me tirado um emblema aqui. Eu falei com o Stavinho, que eu não tinha visto ainda assim. E eu queria. Estar tirando para ficar estilo patinete. Aí tiramos aí, ó. E ficou doido. Agora está vazio. Tiramos também os calos das molas para andar abaixo. A altura que o bichinho anda. Ficou mola? Vai ter que andar assim. Não tem confiança nesse carro, não. Vai morrendo. Olha aí, então, que a bichinha ficou bonita. Galera. Mostrar também o que foi feito por dentro. Ainda o carro ainda está em projeto. O Gustavinho lixou o baú todinho. Batendo, vai ter que colocar outra trava. É. Lixou o baú todinho, que o baú era todo branquiçado, né? Colou aqui, colou os tanques. Colocamos aí. O tanque já é tanques paralelo. E o nosso amigo lá do tanque paralelo. Mandou para nós o carotinho para estar colocando o caminhão aí. É feito por ele aí. O pessoal que estiver precisando. Correndo tanques paralelo. Querem enviar essa taxa para vocês em qualquer lugar do Brasil. O carotinho ficou por cana. A receita nova que eu fiz, hein? Para passar a mão. Olha. Gruda não. Que top. É isso aí. Vamos ver se nós colocamos mais 10 molinhas. Uhul. Passei caminhãozinho 3 quartos, bem alto. Vê se tu vai para frente agora, coloca uma boiadeira também. Oi. O outro é reto liso aqui ou afundado para baixo? Ele é afundado. Ele é tipo o coxo. A porta aqui então que é mais baixa. Você fala, tira o seu caminhão? Não, o 950 que ele falou. Aí, eu não sei. Tiramos o banco para fazer. Está fazendo o banco, pessoal. Aqui, colocamos um DVD aqui. Só que o DVD está com problema. Mandei acertar. Colocamos um letreiro digital que era do patinete antigamente. O banco está fazendo. Baixamos o volante. Olha aí para você ver. Senta aí para você ver a posição. Só tem que tirar o tênis. O que tênis? Eu não tenho negócio. De botina. O que é que foi? É trem de viado. Aí. E a buzininha? Dá na cordinha para você ver. Aí. O Bob tem um também, galera. O dele é 815, né, Bob? 815. Tiramos a buzina daqui. Vamos na cordinha. Tira o taruga mandou para nós. Eu tanto que baixou o banco, o volante. Só porque a hora que eu vou acabar de forrar. Agora vai forrar aqui para tampar aqui. O volante era cá em cima. Esse aqui já é o painel do novo, né? Do 29. É igual o do seu. Aí o banco está lá fazendo. Eu vou estar mostrando para vocês também. Vai passar lá agora mesmo para ver se vai caber o pacotão aqui, né? Não aconselho tirar o caos. Tem que deixar um pouquinho porque o carro fica mola. Fica não, só. Eu sei que está coisado. Pô, você viu lá o que aconteceu? Cadê? A caixa está pegando lá no eixo. É porque está bom pesado. Não, certo. Mas e aí, eu gosto de um pezinho, doido. E daí eu... E aí, eu vou ficar calçando a bucina lá dentro. Está endoidado, meu menino. Olha o bobo. Calçando a bucina lá dentro. Ele é doido. Aí não adiantou ter tirado, né? Você está bem. Aí, rapaziada, está isso aí. Tem mais coisa que foi feita, mas eu não estou lembrando agora, não. Ah, colocamos barra limpa também. Para ficar a seta. Para qualquer jeito que a gente brinca. As chavinhas todinhas. Tem porto de dois lados? Tem. Foi o menino lá que tinha mandado colocar. Que mais que foi feito, meu bem. Colocou essa caixinha de som aqui de grave. Tinha uma petitinha aqui debaixo do banco. Coletei. Está acabando de ajeitar ainda. Vai baixar aqui. Bandeirona está esticada. A bandeira, você fica vendo lá dentro. Está fechando um reflexo. Eu ganhei e eu quando ela vai buscar esse caminhão. É, ué. Não parou, foi brincar. Ali tem. Só porque os bichirinhos estão bem pesados. Está difícil de pegar. Olha o bobão, né? Aí, olha o bobão. Estilo dessa roda aqui que eu te falei. Isso aí, então, rapaziada. Está filmando o bancão para vocês ali. Aí, rapaziada. Cheguei aqui no capoteiro aqui. O banco aqui está sendo montado. O banco era de Scania. Das Scania Streamline. Aqui as modelos 2018, mais ou menos. Nossa amiga Edivaldo, deu banco para nós. Aí, mandamos desmanchado todinho. Colocamos aí. Agora fazer o teste, né? Vamos ver se vai caber eu. Espera aí. Tu é doido. Isso aqui é meio agredido, né? Mandar abrir, mas um pouco. Um pouquinho. Vai ficar do meu agrado. Espera aí. O síndrome, minhazinha. Fica vindo banheiro. Tem que abrir uma amixariazinha. Está falando mal de mim aí, né, Rubu? Falando com a mulher. Acho que tem que abrir mão um pouco. Tem. Senta aí para você ver. É, eu pisei de bandinha e sujou. Aí, dando comigo. Sim. Ele dá uma mão para trás? Dá uma mão aqui, né? Aqui é sem o trem. Ele bota aqui para você ver. Aqui, olha. Está vendo aqui, ó? Você vem cá, né? Isso. Você sentou aqui? Não, mas até você está vendo que está pegando, encostando aqui, ó? Ele tem que ficar escanhotado para cá, que sim, ó. A bunda também, aqui, ó. Esse escanhotado está para cá, ó. Vou dobrar essas chapas para cá, que sim. Certo? Certo. Só nessa aqui tem mexendo. Projeto. Não, é de cá também. Dá para ir mais um pouco. O banco pode ficar encostado no canto, vai. Olha, rapazela. Acha na moderna, já. Vamos ver o que vai virar, hein? Banco em concha. No suai, eu te disse. Se eu fosse, né, meu filho? Só se eu nascer de novo. Aí eu fiz com o meu e o Deus. Ué, vocês é desnutridos. Olha, rapaziada. Chegando. Dá o talento no carro. Depois dentro do baú. Bate o queroseno. Esfrega com detergente, queroseno. E depois coisa. E aí, olha lá. O quadro guardadinho. Eita, carro doido, meu. Falou, turmatão. É isso aí. Eu estava indo antes de fazer o vídeo hoje. Está meio com vergonha. Estava perto de mim. Depois ele vai fazer o vídeo aí. Respeito da carteira dele. Como que foi o sonho dele. Para ele chegar até onde ele está hoje. E é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. O papai de sapoça peste foco é cada um de vocês. A gente faz com muito carinho para vocês. E para vocês que não é inscrito no canal. Se inscreve agora que é muito importante para a gente. Dá seu like. Curte, compartilha com seus amigos aí. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Simba, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho